Do inevitável fim do homem faço meu caminho de homem, de incertezas, descrenças e crenças arrumo o meu dia a dia, evoco o tempo de ontem e de hoje, gravo imagens de fé no espelho do cotidiano, cobre-me de luz e de sombra, arremesso o pensamento ao vento, colho a distância o indecifrável, giro em torno de mim mesmo, tombo a luz dos olhos da noite, amanhã, se houver amanhã, escreverei mensagens, mesmo que não sejam de amor, hoje me basta a sobrevivência desse instante, se houver amanhã, poema de Orismar Rodrigues, vale a pena ler, aproveita e dá uma conferida também nesse outro poema, tenho certeza que você vai gostar, é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, inscreva-se, e se você já for inscrito, ajude a impulsionar esse vídeo, deixando o seu like.